Música Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e eu já trago pra vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, jogo exclusivo pra Nintendo 3DS. Bom, no nosso último vídeo então nós tínhamos aqui derrotado o miniboss da Dungeon, tínhamos pego um novo item que são aqui as Fire Arrows e elas são itens extremamente necessários né, pra o que eu vou ter que fazer agora que vai ser derreter um pouco de gelo. Só que na verdade eu tô sem flechas, então primeiro de tudo tem contra flecha, beleza, e alguns Rupees, mas as flechas aqui já deram. E o que elas vão fazer? Bom, elas vão ser flechas que pegam fogo e vão permitir derreter todo o gelo. Basicamente é isso, então a gente vai se tornar Goron aqui, vou pegar um pouquinho de distância né, e vou atravessar aqui o desfiladeiro. Atravessou o desfiladeiro, vem aqui pelo lado, e agora vamos testar essa nova subida que se abriu aqui né, vamos ver o que mais. Bom, nós temos lá uma bola de gelo gigante, dá pra ir pela lateral aqui, vamos tirar a máscara. Destruir isso aqui. E agora liberou o caminho lá. Tá, então agora eu vou virar a bolinha de novo. Que é bem complicadinho. E por enquanto eu não posso acessar por aqui não. Além disso aqui eu precisaria de uma chave né. Hum, deixa eu ver. Acho que eu acabei subindo aqui pra nada cara. A não ser né, mas eu acho que não, mas eu vou testar. Vamos lá. Não, é pra usar. Não. Ok então. Então como eu não tenho chave ainda, eu acho que o mais prudente é voltar. Eu não acho que cair seja a resposta. E acho que pra lá eu não consigo pular né. É uma distância muito grande cara. Eu teria que voar. Pra conseguir, mas deixa eu ver uma coisa. Não, só se tivesse uma plataforma escondida né. Beleza, então a gente vai descer aqui. Não é por ali que a gente tem que ir agora. Então o que que a gente faz? A gente vai voltar pro caminho de onde a gente veio. Bonitinhos. Organizados. Show. Quase cair né, mas é show mesmo assim. Vamos quebrar essas barris aqui. Pra devolver o poder da magia. E ali a gente já tem mais um negócio pra descongelar. Pronto, descongelou aqui. Agora não precisa ir por baixo. Dá pra sempre vir aqui por cima. Mas eu vou quebrar os jarros. Pra ver se eu... Se eu consigo... Fazer alguma coisa. Não consigo pôr, que nem nenhum. Deixa eu tentar... Entrar de novo. Pra ver se eu consigo flechas nesses jarros. Pô jarros, não dão nada hein. Vamos dar uma olhada aqui pra cima. Opa, agora sim. Uhum. Só aqui né. Mas aqui eu já tinha conseguido. Tá, então não tem mais nada pra cá. A gente vai ter que descer um pouco mais ainda. Beleza. Aqui nós já temos algumas coisas. A gente tem essa plataforma. Pera na frente, lobo. A gente tem isso aqui. E a gente tem... Um outro lobo aprisionado ali né. Cadê? Toma, pelas costas. Peguei mais flechas. Mas tô quase sem magia. Tentar pegar um pouco de magia aqui. Mas eu acho que é bem óbvio o que eu tenho que fazer agora né. Porque aqui, se eu ativar... Vamos ver o que acontece. Aparece um baú. Porém o momento que eu saí... Não, o momento que eu saí não sai não. Ó. Tá, deixa eu dar uma olhada numa coisa. Eu posso arrastar essa pedra pra outros lugares né. Que é a ideia basicamente né. Essa é a ideia. Aqui. Vamos ver se eu consigo subir. Climb. Dá um climb aí cara. Consigo subir aqui? Consigo. Aqui eu também já tinha posicionado a pedra. Pra que eu ia precisar. Ai meu Deus. Vamos ver o que tem aqui dentro. Stray Fairy. É, não era o que eu esperava né. Mas ok. O que mais que nós podemos fazer com meus novos poderes? Ai. Ai. Porque basicamente pra lá não dá pra ir. Então eu posso cair aqui eu acho. E agora a gente vai pra aquela área central que tinha as portas congeladas né. Vamos começar a explorar essas portas congeladas. Vamos abrir essa verde aqui. Vamos ver o que que rola. Opa. Tem vento aqui. Dá pra detonar esses bichos. Inclusive acender essas tochas depois. Tá. Surgiu ali mais um baú. Uno. Não, peraí. Bem em cima. Vamos ver se eu tenho um sharpshoot bom. Duas. Gostei magia. Ai que delícia. Ai não, caí. Peraí. O que que é isso aqui? Eu lembro desse lugar. Tá, beleza. Aqui eu posso usar outra máscara né. Então vamos pegar aqui a minha máscara de deco. E vamos lá. E era pra subir tranquilamente eu acho que é aqui né. Aqui é pra caso o cara caia. Vamos. Libera. Isso. Tá. Tira essa máscara. E agora sim. Um. Dois. Três. Abriu. Abriu a parte do meio. Tem que tomar muito cuidado aqui cara. Porque aqui as distâncias enganam. A pergunta é. Isso aqui tem um tempo pra ficar aceso? Vocês viram que tem mais uma porta lá né. Mas vamos tentar ir pelo centro primeiro. Vou admitir que eu tô bem perdido cara. Mas vamos lá. Haha. Vamos virar o bolinho aqui. Vamos bater. Opa. Excelente. Ok né. Vamos tirar isso aqui. E vamos tentar ir pela outra saída agora. Hop. 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 Isso mesmo. Muito bem minha criança. Beleza. Mais flechas. Tá. Agora eu criei um bloqueio né. Tá. Então aqui não vai servir de nada esse caminho. Tem que contornar ele. Ei Laya. Já tô. Já tô me sabotando. Vocês viram aqui que eu me saboto né. Nesse jogo. Eu me sai bot. Ah. Que lixo. Se mata. Como é que é? Isso mesmo. Digo sobreviva. Digo corra. Pare. Pense. Olha que esse dia já vem. Tá. Beleza. Daria pra entrar aqui. Mas o meu interesse tá na câmara vermelha. Isso. Quero ver o que que tem dentro dela. Ah. Aqui é o começo da dungeon. Oh. 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 Eu vou te dar um ataque. Bicho de tudo. É o capiroto. É o mochila de criança. O pata rachada. O set pele. Coisa ruim. Tá. Deixa eu pensar numa coisa. E essa amarela. Ela me leva até aqui. Leva. 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 E eu. Então eu vou ter que subir. Tá. Então é lógico que eu vou ter que entrar pela vermelha. Porque eu já ativei o botão. E a gente vai ativar as plataformas lá em cima também, né? Tá. Agora a gente tem duas opções. Death or Death. Aqui. E agora dá pra subir por ali, né? Porque não tinha plataforma antes pra passar. Tô sabendo. É isso, né? Espero que sim. Tá. Tinha que passar por aqui. Tinha que passar pra cá. Hey. Listen. Tinha que vir aqui. E agora ferrou. Tá. Então não é esse o caminho que eu tenho que fazer. Porque aqui não dá pra passar, não. Que estranho. Então eu tô perdido. Tô perdido. O povo dessa cidade é meu. Eu vou botando a fé. Na toca do amor. É pela cidade. Bonita. E aí eu só vou atravessar pra outro canto desse mesmo local. Tá. E se eu vim por aqui? Socorro. Knock, knock, knock on the heaven's door. Knock, knock, knock on the heaven's door. Ah, eu vou começar a cair direto, né? Faz assim, galera. Pra eu me reestruturar aqui. Corta pra mim. Prontinho, pessoal. Voltamos. Bom, o que a gente tem que fazer aqui, na verdade, é sim atravessar. Porém, a gente vai utilizar as nossas flechas de fogo pra ter acesso àquele baú. E aquele baú vai ter um conter... Vai conter, na verdade. Vai ter conter. Vai conter um item importante pra que a gente prossiga na nossa jornada. Vocês já devem imaginar o que que é, né? A gente pega aqui. E aqui nós temos uma small key. Como sempre, as pequenas chaves que quando a gente usa, somem, né? Porque não interessa a lógica. Simples assim. Caiu uma flecha lá embaixo. A gente vai passar por aqui. Bonitinhos. A sala onde a gente tinha o ratinho. Agora a gente sobe aqui em cima. Vai utilizar a nossa flecha de fogo. E vai acertar o olho que tudo vê. Acertou o olho que tudo vê. Subiu. Se você quiser pegar mais uma Stray Fairy, você pode vir aqui em Itens. Colocar e selecionar a sua Lens of Truth. E você vai ver um caminho de plataformas aqui. Que inclusive eu já tinha percebido no episódio anterior. Mas eu não tinha acesso ainda, né? Você vai virar bem direitinho. Bonitinho. Aqui sem problemas. Não sei quando você cai. Quando você cai, você tem que repetir o processo de atingir o olho lá em cima. É, e eu não vou pegar, mas vocês entenderam a ideia, né? Pra pegar ali. Ó, se eu precisou destruir o inferno. Não vou precisar não. Silêncio. Silêncio. Tá. Agora a gente passa por aqui. A gente vai se transformar em Goron. Passar aqui pelo lado. E agora a gente pode subir aqui. Que tava congelado antes, né? Esse caminho que nós descongelamos já. Agora a gente passa por aqui. Eu disse passa por aqui. Não fracassa miseravelmente. Fracassa miseravelmente sou eu. Para. E usa a chave pra entrar aqui. Beleza. Aqui. Vai ter as inimiga, né? Que vão dar origem a inimigas menores. As inimigazinhas. A gente acaba com as inimigazinhas. Com as inimigazonas. Com todas as inimigas. O recalque é livre. O choro é livre também. Tudo é livre. It's a democracy. Quebra-se. Quebra tudo. A gente pode ver que é um. Que é um buraquito, né? O que a gente pode fazer? Bom. A gente pode destruir aquilo. Liberar aquela passagem. A minha pergunta é. E de aduando aquilo ali? Desce nada. Cresce de novo. Tá. Recuperei minha magia. Bonitinho. Vamos subir. Uh. Deixa eu pegar o biru. Ai, meu Deus. Ai, droga. Eles são fortes, cara. Ai, nunca consigo me defender. Vocês viram uma Stray Fairy ali, né? Pronto. Morreu. Dá pra pegar esse Stray Fairy. E passar aqui. Passou aqui. Agora a gente tem o passe livre por aqui, né? Agora a minha grande pergunta é o seguinte. Como é que abre essa birosca? Só com uma flechinha? Não é com flechas. A gente não pode abrir ainda aqui. Deixa eu fazer. E opa, atravessar. A gente atravessou aqui. Entra aqui dentro. Entra aqui. Mais um boss. Mesmo mini boss de antes. Agora com mais lugares pra correr, né? Pode crer. Agora eu bato nele com fogo, né? Tem que descobrir rápido qual é o verdadeiro. Noite do segundo dia. Tem sombra 36 horas. Tá. Não me engana, cara. Na moral. Desiste aí. Ah, me congelou. Mas eu peguei ele. Vocês viram, né? Tá lá no fundo. Esse desgraçado. Mas eu vou disparar dele. Toma! Tá quase derrotado. Derrotei. Beleza. Agora a gente sai por aqui. Pega tudo que nós temos direito aqui. E por fim, passamos aqui. Aqui a gente vai pegar o nosso item precioso, né? O que a gente precisava realmente. Que é a incrível plus key. A gente abre desse lado. Agora pergunta de um milhão de reais. De rapazes. Um milhão. Ai, gostei. Um milhão de reais, rapazes. Como é que a gente chega lá em cima? Olha, essa é uma pergunta que nem mesmo eu tenho a resposta. funciona bem assim. Eu vou ter que descobrir essa bagaça da maneira antiga. Tá ligado? Da maneira antiga. Porque ali eu não vi nenhuma esperança de como eu vou subir, né, cara? Aqui pelo menos eu acho que não tem nada. Terra. aqui é um poço de nada. Poço vazio. From darkness to darkness. É o poço do void. As criaturas da void de tudo elas comem. Quando a barata voa, ninguém aqui é homem. Vai lá na frente. Tá, então eu vou tentar vir aqui pra frente. Deixa eu dar gol de mim. Vou passar por aqui pelos Brod. Derrotar eles no estilo dos Brod. Ou melhor, não derrota o estilo do Brod não, né? Na verdade, o negócio é fugir. Porque eu sou covarde. E nós tínhamos chegado até aqui. E vamos derrotar as criancinhas. Cara, mas a minha grande dúvida é a seguinte. Se dá pra subir ali, tem que ter uma coisa. pesquisada. Sai, seus chatos. Eu sou um pássaro de fogo que plode ao meu ouvido. Vou ganhar esse jogo de atacos e de atono. Mas eu não sou bandido. Tem uma Stair Ferry ali só. Nem que é. Como é que é? Isso mesmo. Eu tinha vindo aqui pelo lado, né? Correto. Eu cheguei até aqui e por aqui. Agora. Como é que eu faço? Tá, essa aqui vale menos de reais. Quem responder? O que eu faço para chegar do outro lado? Bom, eu acho que eu vou ter que voltar tudo. e descobrir um outro caminhozinho. Agora, deixe-me pensar. Silêncio que eu estou pensando. Fica na tua. Moleque piranha. Moleque piranha, moleque piranha, moleque piranha, moleque piranha. Aqui também não. Agora retorna tudo. eu estou perdido, mas você deve esquecer. Faz assim, cara. Corta pra mim. Voltamos, galera. E o negócio é só ir socando aqui, né? Só que os bagulho vai ficar mais baixinho. Posso voltar para o mesmo lugar de onde eu vim. Eu tive que olhar um guiazinho mesmo que eu não pensei em socar isso aí. Eu achei que era forte demais, mas a força dos Gorons me surpreende a cada dia. O que aconteceu? A gente baixou o nível do bagulho. Abaixou o nível, meu amor. Baixou o nível. A gente pode socar esses daqui também, né? Será que pode socar esses daqui? Socorro mais um. Eu estou vendo um bagulho aqui. Espera aí. E não dá ainda. Espera aí. Vamos lá. Vamos agitar a volta por aqui. E acalme-se. Deixa eu ver se eu já consigo... Não, não. Tem que ser mais um. Bate mais um. E agora sim. Agora tem que ver se a criança aqui consegue subir, né? Eu preciso de um meio... Eu preciso de um meio mais alto. Pode crer. Vamos por aqui. Atravessa de novo. E agora vai. Zá, moleque. Ai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Agora a gente está a um passo do boss. Só chegar aqui. Transformou. Ativa os espinhos da carta armadilha. E abre. Pronto. Vamos pro fight. Prepare-se para o boss. Pagar o biru. Bom. Vamos lá, né? Não tem muito o que fazer, não. A gente precisa derrotar ele. Então a gente vai descongelar. Esse bicho sinistro. Que horror. Um bicho bem louco. Parece um touro. God. O monstro mecânico mascarado. Tá, agora ele vai passar. Você deve imaginar. Transforma em Goron. Começa a andar tipo o bergante. Para vencê-lo temos que aceitar acertar o seu bumbum. Toma. Pra ir aparecendo pontos fracos. Agora a gente troca. E começa a acertar o olho com o fogo. Olho, 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 olho. Olho, olho, olho. Me dá o olho. Me dá o olho. No olho. E ele me alves damage because e olho. Não dá pra acertar nas pedras que ele derruba se não para de girar e acaba com a luta. Não! Você viu que ele soltou um raio aqui pra trás. Ele soltou um kamehameha. Dead damage. Na verdade é o máximo que eu só pôr. So high. This damage. This is advantage. Our scary sticks. Venha! Mesma coisa. Tirou. No olho. Perceba! Ele toma 3 daninhos e a gente continua a corrida. Mas... vamos lá, de novo. Pegar a velocidade primeiro. Pra começar, temos que girar. Pôs tá. O que vai ganhar? Vamos lá. Tá no sangue. A nossa gang tá tudo pra vencer. É Bay Bridge. É Bay Bridge. É Bay Bridge. Vai! Bay Bridge. É. É Bay Bridge. Bay Bridge. Vai! Seja derrotado! Ele é forte, cara. Eu acho que ele é resistente. Ai, droga. Acabou sua sorte. Eu posso ser mais forte, mais rápido, melhor. Seja. Volte aqui, boizão. É o rush do boi doido. Vem aqui. Vacilão! Pronto! Haha! Uhul! Guiós! Vai comer seu boi doido! Oh, não! Vamos, desista! E morreu. Eu acabo consegui. Acabou. Consegui, cara. Tem um negócio ali. Sancinatric. Não esquece de pegar o Piss of Heart. Pelo amor de Deus. Pega o Piss of Heart. Heart Container, na verdade. Não é Piss of Heart. E... Demovia. Uhul! Seja de Deus. What Remains. Fazendo assim, você libertou o espírito inocente que estava aprisionado nessa máscara maligna. 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 Uhul! Uhul! O que exatamente são todos vocês? Uhul! 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 Guardiões. Guardiões? Guardiões, na verdade, né? Guardiões. Guardiões, meu Deus. Então, vocês são deuses protetores? É por isso que vocês estão nos templos. Mas... por que os deuses protetores... Não, espere. Você está me ouvindo. Ei, espere. 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 Que top cara Salvei todo mundo O que acontecerá com as aventuras de Link Agora que ele conquistou o segundo templo Continua no próximo episódio Obrigado